Isadora Pompeu, chega aqui. Gente boa, canta bem e é a Docas. É a Docas. Eu chamei você. Ó, gente boa, canta bem. Mas eu chamei porque eu fiquei sabendo que ela era a Docas. Isadora Pompeu já esteve com a gente aqui. Já nos abençoa aqui nos A Docas. Num simultâneo aqui, foi uma bênção. Escute uma coisa. Escute uma coisa. Deus trouxe de longe. Para esta manhã, estamos aqui, celebrando conosco. Quero louvar a Deus pela sua vida, do Mateus, o maninho dela. Mateus, perdão, Arthur. Arthur. Deus abençoe. É o maninho dela, o baterista. Muito bem-vindo. Aplausos, Senhor, pela vida deles. Isadora Pompeu, Deus abençoe. Amém, Senhor, esta contigo. Aleluia. Glória a Deus. Quem esta feliz aí? Hoje nós vamos dançar muito, amém? Amém. Foi. Assim Eu não quero mais Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminho Tentei andar sozinho na aventura Nessa vida foi sua missão Confesso que amei perdidos Mas hoje a Ti devolvo o coração Arrependido de tudo o que fez Quero voltar, Senhor, para os Teus rios Vou voltar, Senhor, para os Teus rios Me molha, me lava Me espira, me espira E a Ti Peça pra eles O meu coração Mais alto que você puder Me molha, me lava Soar, me espira Me espira Um dia Eu te amo Vai! Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Que torna todas as coisas novas E retira tudo aquilo que não é Teu E nos faz verdadeiros adoradores Queremos voltar à Tua presença Quando eu era feliz Coração Eu te amo Eu te amo Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, me abrir, outra vez, no meu coração. Tá muito fraquinho? Tá muito fraquinho? Quem aqui é filho do Deus vivo? Quem crê que nós somos libertos pelo sangue de Jesus? E se você é livre, você tem que se alegrar na presença de Deus. Amém? 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 De? Amém? 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 Eu estava com você Você pra mim é tudo Tudo De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo Tudo Eu te amo Glória a Deus! Quem aí tá cansado? Eu! Quando eu gritar três Todo mundo grita Jesus, combinado? No três, Jesus Um, dois, três Vou gritar tudo E gritar tudo E gritação Amém. 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 Tu és o Cristo, vinho do meu zinco, sobre essa rocha que a igreja está. Tu és o Cristo, vinho do meu zinco, rocha inabalável, todo igual ao Deus. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Teu cinto Tu és o Cristo, Filho do Teu cinto Rocha e rabalável, outro igual não há Só quem crê? Igual não há Aleluia! Já cansaram? Tem certeza? Eu vou cobrar, hein? Não cansei! Tu és o Cristo Ó, se falou que não cansou, vai ter que pular Vamos entrar em um consenso Quem tá cansado? Quem não tá cansado? Quem tá cansado? Ai, quem não tá cansado? Mais uma, então Pode ser? Oi Mais três, quatro, cinco Um ano de meios O que bom, de cada sede Tinta-a 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 Agora E Tinta-a Vえて Eu te esperto, eu cantarei teu nome Eu reclamarei teu ritmo Do teu coração levarei A sopação, teu nome em meu Teu grande estará, a chama não Te apagará, as ruas do amor Repetirá tua corrente Tu jamais me deixarás Em mim aqui está Esse amor ali não ser Tu jamais me deixarás Em mim aqui está Esse amor ali não ser Mas sempre ligarás Tu vive sem mim Tu vive sem mim Tenho um coração pra sempre Tenho um coração pra sempre A paz! Seu fogo em meu olhar Brilhando está A chama não se afastará Nas ruas do amor Refletirá Tua glória Só vocês Um, dois, três, go! Vivo sem mim Vivo sem mim Vivo sem mim Eu vou da sombra sempre Vivo sem mim Vivo sem mim Meu coração pra sempre Vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Sim! Pra sempre Pra sempre Pra sempre Teu amor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Teu amor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Teu amor Pra sempre, pra sempre, pra sempre Sim, eu sei que tu jamais me deixarás Em minha vida está, nesse amor em meu ser Tu jamais me deixarás, em minha vida está Nesse amor em meu ser, pra sempre virar Eu vivo sem mim, vivo sem mim Em meu coração pra sempre Vivo sem mim, vivo sem mim Em meu coração pra sempre Faz barulho pra Jesus! Glória a Deus! Aleluia! O Espírito Santo de Deus já está neste lugar Mas Ele quer fazer mais E pra que Ele faça mais, você precisa abrir o seu coração E você precisa entender O que é viver com Cristo Nós estamos vivendo um momento em que é bonito ser cristão Mas a gente não está vivendo o verdadeiro Evangelho Que é fazer a diferença E isso é verdade? Olhe pra sua vida agora Será que você tem mostrado o caráter de Cristo pra onde você tem ido? Ou será que você simplesmente canta louvores gospel? Porque agora está na moda Agora está bonito cantar louvor gospel Está cheio de gente no mundo que canta louvor gospel Mas tem pouca gente no gospel que vive o Evangelho O que Deus quer falar pra você hoje é Eu estou louco Pra fazer a minha obra na tua vida Você crê? Então você precisa se esvaziar de si mesmo Esquece quem está aqui Esquece Me esquece agora Esquece os músicos Feche seus olhos Agora você vai adorar O único motivo e razão de estarmos aqui neste lugar Porque de nada vale sucesso, fama, amigos, glória Se não a presença de Deus Feche seus olhos e comece a falar com o Espírito Santo Deixa Ele ouvir a sua voz O Espírito Santo tem saudade Santo Espírito Sobre a sua voz Over o Senhor Sobre a sua voz O Senhor Santo Espírito, tu é Vem, não dá-me, sim É o desejo que eu vou Ser pus inundados pelo fogo Senhor Não há nada Não há nada A que se compara A esperança Oh Senhor, a tua presença Tua presença Queremos mais Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha de A esperança Tua presença Vem, vem, vem É o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória O Espírito Santo Vem, vem, vem Vamos provar o real Vamos provar o real Vamos provar o quão real O quão real é tua presença Vamos provar da tua glória Quantos creem? Vamos provar o quão real É tua presença É tua presença Vamos provar da tua glória E bondade Vamos provar o quão real Vamos provar da tua glória As vozes declarem As vozes declarem As vozes declarem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem É o desejo do meu coração Seu luz e lugar dos mortos Tua glória, Senhor Quanto já estão sentindo o Espírito Santo? Essa é uma manhã de reconciliação Mas acima de tudo o Espírito Santo quer te encher Acima de tudo o Espírito Santo quer ser seu amigo E hoje Ele te convida pra ter um encontro verdadeiro com Ele, face a face Hoje você não vai mais conhecer o Espírito Santo apenas de ouvir falar Porque você vai ver Ele E você vai sentir Ele Se você crer Porque se você não crer Ele não vê Ele busca corações que o adorem em espírito e em verdade Não apenas vozes que cantem Ele não precisa de vozes que cantem Se eu deixar o microfone aqui Ele vem da mesma forma Porque Ele é Deus e Ele não precisa de instrumento Ele nunca precisou Quando foi que Jesus pegou um microfone Pra falar pra alguém Se alguém puder me dizer eu gostaria de saber Jesus Ele simplesmente era Jesus E Ele simplesmente colocava a mão E o milagre acontecia Mas era uma troca Porque você precisava crer Todos que foram curados Todos que foram curados creram que Jesus podia curar E se você crer que Jesus pode descer aqui neste lugar Ele vai descer Se você crer que o Espírito Santo pode mudar a tua situação em casa Ele vai mudar Mas você precisa crer Mas você precisa crer Sabe? Não fica olhando pra mim e esperando que eu faça algo extraordinário Porque eu não sei fazer nada E eu peco muito Eu peco muito E toda vez que você coloca a sua expectativa em homens Você vai se frustrar Mas quando a sua expectativa é posta Naquele Que criou os céus e terra Aí elas nunca são frustradas Mas elas são surpreendidas cada vez mais Quantos querem ser surpreendidos pelo Espírito Santo? Aleluia Feche os seus olhos Oh 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 Nós estamos aqui Tão sententos de Ti Vem, ó Deus Enche esse lugar Teu desejo é sentir o Teu poder Sinta Nós estamos aqui Tão sententos de Ti Vem, vem, ó Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir o Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Eu quero, quero ouvir o som do céu Tua glória O Espírito Santo queima Queima muito forte em mim E Ele me mostra E Ele me mostra Ele me mostra vidas Que querem voltar Mas que ainda não sabem como Me mostra pessoas Que querem ser próximas de Deus Mas que não sabem como fazer isso Mas é simples Você só precisa chamar E dizer Ei, Espírito Santo Eu sei que Tu me ouve Eu sei que Tu olha pra mim nessa noite Nesse dia, perdão E eu quero de volta Aquele primeiro amor Eu quero de volta Aquele transportar Eu quero Te sentir A ponto de não poder conter As lágrimas no meu rosto A ponto de não poder conter O meu corpo Ah, Senhor Eu sinto tanta saudade Ele está aqui neste lugar E Ele está aqui Desde o momento que começou Mas agora Ele quer se manifestar De uma forma diferente Mas agora Ele quer batizar pessoas Em línguas Mas agora Ele quer batizar pessoas Com fogo Mas agora Ele quer curar Mas agora Ele quer transformar Agora Ele quer restaurar Relacionamentos perdidos Ele quer te levar Até um encontro verdadeiro Com Ele Nós vamos cantar E você vai buscar E uma nuvem de glória Vai passar sobre este lugar E o Espírito Santo Vai descer E pessoas Não vão conseguir conter Porque creram Porque creram Porque creram Que Ele está aqui E eu creio Que Ele está aqui Nesta noite Porque Ele está falando Comigo neste momento E se você crer Ele vai fazer Feche seus olhos Tá começando Enche Jesus Enche 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 Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Vem, vem, vem Teu fogo, seu fogo Sua glória Seu fogo, sua glória Sua glória Então vem incendiar meu coração Pra eu levantar Quero ouvir o céu do céu Tuas horas vou tentar Então vem incendiar meu coração Pra eu levantar Quero ouvir o céu do céu Tuas horas vou tentar Oh, de caralho a xeira, de caralho a xeira Teu fogo 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 Teu é o poder Teu é o poder Te damos honra Levante suas mãos Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amei Ei! Olha aqui pra mim O Espírito Santo É Ele que está te enchendo agora Ele está olhando pra ti E te fazendo lembrar De tudo aquilo que Ele te prometeu E Ele vai cumprir Porque Ele é contigo E Ele encontrou um coração quebrantado E disposto a servir Agradeça Agradeça porque Ele é contigo E Ele tem muito E Ele tem muito E muito mais Aleluia Te damos honra Te damos honra Te damos glória Te damos honra Te damos honra Te damos honra Te damos honra Cante mais alto Te damos honra Te damos honra Te damos honra Te damos honra Mas sempre amei De novo soma De novo soma Teu é o poder Mas sempre amei Aplauda o nome do Senhor Glória e honra Pra sempre Ao Pai Glória a Deus Quantos foram cheios Deus tem muito mais pra você nesse dia Não acaba aqui Não acaba em mim Começa em você E não termina mais Você precisa aprender isso A prevenção de Jesus não termina Não seja inconstante Busque uma presença constante do Espírito Santo Busque viver a vida dele Sabe por que que muitas coisas não acontecem na sua vida Porque você só pede E não agradece o pouco que você tem Porque você só quer Mas não faz Você diz que vive Mas não vive Muitas vezes eu Eu dizia Por que Jesus Por que que meu ministério não acontece Quando que as tuas promessas vão se cumprir na minha vida Ele diz Filha Assim que tu me aceitar de verdade É fácil Eu te aceito Jesus Difícil é viver Jesus Porque quando você aceita ele de verdade Você começa a viver É impossível Que você tenha Jesus e continue da mesma forma É impossível Ai, Isadora Mas tem tanta gente que conheceu Jesus Está desviado Nunca conheceu Nunca conheceu Jesus Como que eu faço pra conhecer esse Jesus? Prazer, meu nome é Isadora Prazer, Jesus Eu sou Isadora Prazer, Jesus Eu não sou ninguém Prazer, Jesus Eu sou o pó Eu não sei fazer nada Eu só peco Prazer, Jesus E Ele vai dizer Prazer, minha filha Prazer, meu filho Eu estava esperando por este momento A palavra de Deus Diz aquele que prova A água da vida nunca mais tem sede Quanta gente Dizendo ser cristão Perdido Iludido Sabe o que que é? A nossa vida não tem que depender de congresso Não tem que depender de evento Não tem que depender de igreja Não tem que depender de pastor Não tem que depender de cantor Não tem que depender de dinheiro Não tem que depender de coisas terrenas E quando a gente entende isso Então Jesus vem e diz É agora É agora, filho É agora que eu vou te erguer É hoje, filho Eu precisava disso Eu precisava Saber que você precisava de mim Eu quero tanto Jesus Mas eu busco só em coisa terrena Eu busco Jesus Mas eu busco dinheiro primeiro Primeiro dinheiro Depois Jesus Preciso pagar minha faculdade Primeiro você busca Jesus E o resto é acrescentado Vocês acham que Jesus é irmão de vaca? Não é Ele não é Ele não é e nunca foi Ele quer o melhor para os seus filhos E Ele está na medida em que podemos suportar Ai, o meu fardo está tão pesado Não está Não está Você consegue suportar Você é forte Jesus te fez vencedor Não aceita Que o inimigo coloque na sua cabeça Que você não é ninguém Não aceita que o inimigo fale Que você é só mais um Porque você não é O Espírito Santo quer de você Uma entrega de verdade Sem reservas Sem entrega por completo E aí sim Ele vai fazer Sabe por que tem vidas aqui Que são cheias E que transbordam O Espírito Santo? Porque ali O Senhor encontrou Um coração disposto Deus podia estar fazendo muito mais A gente podia Estar no chão já Mas a gente está Acostumado a limitar A presença do Espírito Santo Eu vou chorar aqui um pouquinho Mas se eu começar a pular Eu já paro Para com o risco Não tem coisa melhor Do que estar Na presença do Pai Não tem coisa melhor Do que tu poder se jogar Na presença de Deus Porque Ele te entende E se você tem vergonha Você não sabe O que você está perdendo Ai como é que a Isadora está aqui Ela tem só 17 anos Eu podia estar aqui muito antes Se eu tivesse renunciado antes Os meus desejos Mas não Por muito tempo Eu fui rebelde Por muito tempo Eu negligenciei O que Deus tinha Para a minha vida Eu não sei porque Eu estou pregando aqui Porque era para o Vitor também Mas o que o Espírito Santo E o Espírito Santo É o azeite E a gente a humilha E a gente fica igual pipoca É isso geração Acorda Para De colocar empecilhos Para de se colocar Antes de Jesus Acorda geração Acorda geração Não bota sua expectativa Em homens Não venha no Congresso Por causa que tem gente famosa Venha por causa de Jesus Tem alguém melhor? Eu não posso dar nada Para vocês Mas Jesus pode E Ele quer E se eu for dar algo Para vocês Vocês não vão gostar Porque eu sou cheia De pecado Igual a vocês Todos nós somos Cheios de pecado Mas o Espírito Santo Tem misericórdia de nós Jesus tem misericórdia E toda vez que a gente erra Ele está assim Eu te perdoo Eu te perdoo Nada Jesus Não faz acepção Ele não quer saber Se você pecou muito Ou se você pecou pouco Ele só quer te fazer entender Que Ele é Deus Quantos creem que Ele é Deus? Ele é o Deus da tua vida Ele é o Deus da tua casa Ele é o Deus que pode tudo E todas as coisas Em todos os lugares E pode ser na sua casa Pode ser no seu bairro Na sua cidade Fora desse país Você vai Fazer a diferença Você foi escolhido Muitos são chamados Poucos são escolhidos Você é privilegiado Porque o Espírito Santo Te escolheu pra fazer a diferença Onde quer que você for Talvez o seu lugar Não seja um palco Talvez seja numa prisão Ganhando almas Incrível Sabe o que diz na Bíblia? Que o meu Jesus Não veio para os sãos Ele veio para os que estão perdidos Que incrível Eu poder falar de Jesus Num presídio Que incrível Eu poder ganhar a vida De um mendigo Que incrível Eu poder abraçar Os carentes Poder ajudar Eu estou lançando palavras Pode ficar aqui no vento Ou você pode pegar E levar pra sua vida E viver uma transformação De verdade Levante suas mãos Espírito Santo Eis aqui uma geração Oh Pai sedento Da tua presença Vidas oh Pai Arrependidas e prostradas Diante de ti E hoje nós queremos Oh Pai Que cada um deles Serão cheios Da tua presença E que por onde quer Que eles passarem Levarão o teu santo nome E que por onde quer Que eles passarem A tua glória Será estabelecida E onde colocarem A planta de seus pés Ali será a terra santa Porque hoje Você o recebe de volta Para os seus braços Obrigado Jesus Teu é o poder Pra sempre Amém Te damos Eu sou Essa geração de tua honra Jesus Te damos glória Teu é o poder Amém Amém Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Teu é o poder Pra sempre Amém Glória a Deus Santo é teu nome Jesus